Olá! E aí, prontos para mais uma aula? Isso aí! Então vamos nessa! E vamos falar hoje sobre algo importantíssimo. A nossa conversa hoje é sobre o Enem, sobre a prova de língua portuguesa dentro dos moldes do Enem. Vamos lá? Vamos começar? Antes de começar, não está inscrito no canal? Se inscreve, curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais, acione o sininho para receber as notificações. Eu tenho uma playlist falando só sobre o Enem. É muito importante. Então, além desse vídeo, vou deixar aqui na descrição os outros para que vocês tenham acesso mais rápido. Tranquilo? Então vamos começar. E a gente começa assim. Como é a prova de língua portuguesa dentro do formato, dentro dos moldes do Enem? Porque, na verdade, assim, cada instituição, cada órgão que avalia os candidatos, eles têm um formato, eles têm uma proposta, eles têm uma característica. E quem quer ir bem na prova precisa compreender esse formato e essa característica. Então, quando a gente fala em língua portuguesa, automaticamente a gente pensa a gramática, a morfologia, a sintaxe, a semântica, a fonética. Vamos pensar na literatura, em todas as escolas literárias, na interpretação. Mas e como que é? Cai toda essa teoria? A prova de língua portuguesa do Enem faz parte da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E aqui está um que é muito especial. Ou seja, a prova de português, ela não é só a prova de português. As primeiras questões envolvem língua estrangeira, ou espanhol, ou inglês. Mas dentro dessa prova também, eu tenho o esporte, educação física. Eu tenho cobrança das tecnologias, da ciência, da computação. Então, são outros Qs muito importantes. E quando fala em língua portuguesa especificamente, o que que cai? Vamos ver tudo isso? Então, vamos lá. A gente vai começar reforçando essa ideia que eu trouxe para vocês. A prova de linguagens, códigos e suas tecnologias não abrange somente língua portuguesa, literatura e língua estrangeira. Entenderam? Vou repetir. Então, linguagem, código e suas tecnologias não é só língua portuguesa, literatura e língua estrangeira. Não é não. Que é o inglês e espanhol, né? Ela inclui também artes, educação física, tecnologia da informação e comunicação. Entendido? Muito bem. Mas como assim, Eliana? Lembra que eu falei que é importante conhecer a prova? Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês as competências que serão avaliadas na prova. Se eu compreendo as competências, eu consigo direcionar melhor meu estudo, eu consigo ser mais objetivo, mais eficaz, tá? Nós vamos falar de nove competências agora da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. A primeira competência, acompanha comigo, está escrito assim. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes da vida. Ah, ficou fácil. Então, a primeira competência, o que ela avalia? As tecnologias da comunicação e da informação, dentro de um contexto bem amplo, né? Dentro de um contexto de nossas vidas. Mas a tecnologia da comunicação e da informação é a competência número um. E a competência dois? Conhecer e usar a língua estrangeira, ou línguas estrangeiras modernas, né? O LEM, como instrumento de acesso à informação e outras culturas e grupos sociais. Então, eu já sei. Qual é a competência dois? Língua estrangeira moderna. Ah, muito importante. Não pensem que uma questão, ela pode ter apenas uma competência avaliada. Às vezes, sim. Mas, a maioria das vezes, a gente consegue perceber mais de uma competência sendo cobrada naquela questão. Então, vamos lá? A primeira competência envolve tecnologia da comunicação e da informação. A segunda, língua estrangeira. E a terceira competência? Olha lá? Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida. Integradora social e formadora de identidade. Olha a linguagem corporal. Então, a competência três é a competência que envolve educação física. Isso mesmo. E aqui está dizendo que é importante compreender e usar a linguagem corporal, o corpo, como fator relevante para a própria vida. Mas, para a própria vida é para a integração social e para a formação da identidade do indivíduo. Essa é a abordagem que vem. Tá bem? A competência quatro. Olha lá. Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então, a competência quatro são aquelas famosas questões de arte. Ok? Muito bacana. Depois eu vou dar uma abordagem, apesar de não ser especificamente minha área, mas eu vou falar para vocês como a gente vai trabalhar quando a questão envolver educação física. Como a gente vai trabalhar quando a questão envolver artes ou quando envolver a tecnologia da informação e comunicação. Seguindo, competência cinco. Olha lá. Analisar, interpretar. Vou de novo. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens relacionando texto com seus contextos. Não existe texto sem contexto. Mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Eliana, eu não entendi. Ah, então tá. A competência cinco diz respeito à literatura. Então, a gente vai ler, analisar, compreender o texto dentro de um contexto. As manifestações e as escolas literárias de acordo com a sua produção. Porque todo texto da literatura, ele é fruto de duas coisas. Do estilo individual, que é a maneira peculiar, própria, que o escritor tem de compor a sua obra. Mas ele também é fruto de uma época a qual ele pertence, na qual ele estava inserida. Então, quando eu leio, por exemplo, um romance de Machado de Assis, eu consigo perceber a sociedade do século XIX. Como ela se estruturava. A questão da burguesia. Estão entendendo? Então, existe o jeito Machado de Assis irônico, zig-zagueante de produção? Claro, é o estilo dele, mas ele está dentro de um estilo de época. E a competência cinco trabalha nessa questão da literatura. Seguindo lá, competência seis. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens, opa, diferentes linguagens, como os meios de organização cognitiva da realidade, pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. O que é cobrado aqui, amores? A coesão e a coerência. Os mecanismos de coesão e coerência. O que são os coesivos? São aquelas conjunções, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, que ajudam a costurar o texto. A fazer com que ele realmente seja um texto. Um texto tem que ter essas marras. Ele tem que ter esses elementos que retomam o que foi dito, ou que antecipam o que vai ser dito. Ou que simplesmente vão amarrando, alinhavando aquilo que se pretende dizer. Então, aqui vai se falar de coerência, de coesão e coerência, e das funções de linguagem. Para tudo, puxa a cordinha, presta atenção. Se tem um assunto de língua portuguesa, apesar que eu vou te dar mais, mas um assunto de língua portuguesa que o Enem ama, são as funções da linguagem. Os seis elementos da comunicação, emissor, mensagem e receptor, canal, código e contexto, e as suas respectivas funções. Função emotiva, função conativa ou apelativa, função referencial, função metalinguística. Não dá, não dá, gente, para ir para uma prova do Enem sem dominar isso. Sabe por que eu estou falando? Você até pode conseguir resolver uma questão sem ter uma noção profunda desse assunto. Mas você vai levar muito tempo. E o que que acontece? O Enem não é uma prova que nos dá muito tempo. É uma prova longa. É uma prova cansativa. Então, eu tenho que ser ágil na resolução da maior parte das questões para poder me debruçar com mais atenção naquela que eu realmente não consegui resolver. Vai aí outra dica muito importante. Estou fazendo a prova. Dei uma travada. Não para ali não, cara. Vai adiante. Vai fazendo as questões. Vai garantindo os seus pontos. Vai garantindo principalmente aquelas questões fáceis, né? Para depois a gente parar mesmo na questão de nível mais difícil. Então, aqui, as funções da linguagem são importantíssimas. Eliana, tem uma videoaula sobre funções da linguagem? Lógico. Eu vou falar sobre os elementos da comunicação. Eu falo sobre as funções da linguagem. É bacana. Assista. Vai ajudar na prova do Enem. Vai lá. Vai por mim. Competência 7. Confrontar opiniões. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Aqui, gente, são aquelas questões que envolvem dois textos, dois ou mais textos, em que eles confrontam opinião. E aqui, especificamente, é a interpretação de texto. Ah, e tem uma palavrinha muito importante que vocês vão ver. Eu vou analisar a prova de 2019, a prova de 2018. Vocês vão ver nos enunciados aparecer muita palavrinha estratégia. O que é estratégia? É um mecanismo utilizado pela pessoa que fez o texto para atingir o seu objetivo. Qual foi a estratégia de convencimento? Ela teve a intimidação? A sedução? Ela conseguiu o seu objetivo de comunicação pela comoção? Ou foi pela chantagem? Enfim, qual foi a estratégia utilizada, a estratégia empreendida dentro do texto? Ok. Vamos trabalhar bacana isso daqui. A competência 8. Olha lá. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna. Geradora de significação. Olha que palavrinha importante. Integradora da organização do mundo e da própria identidade. Aqui é outro assunto que o Enem ama de paixão. As variações linguísticas. Existe a norma padrão. Aquela que é ditada pela gramática normativa tradicional. Aquela que é ensinada na escola. Aquela que é importante, sim, para manter a unidade da língua. Mas existem as suas variantes. E a gente precisa compreender a variante regional, a variante socioeconômica, certo? A variante de tempo. E nenhuma delas descaracteriza, denigre, inferioriza o seu emissor ou aquele que a utilizou. São formas diferentes de se dizer algo. Entendido? Vamos trabalhar as variantes linguísticas também. E a última competência. A competência 9. Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto. Do quê? Das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social. No desenvolvimento do conhecimento. Associando aos conhecimentos científicos, as linguagens que lhes dão suporte. As demais tecnologias aos processos de produção e aos problemas que se propõe a solucionar. Então a competência 9 está falando da tecnologia, da comunicação e da informação na vida pessoal e social. Não dá, né? Não dá para ficar sem a tecnologia, que é uma ferramenta auxiliadora. Mas a gente tem que saber usar. E a gente tem que ver os impactos que essa tecnologia teve na vida. E esse impacto positivo, negativo, de que maneira a gente trabalha tudo isso? Questões desse tipo são bastante interessantes. Certinho, meus amores? E com isto eu encerro esta aula. Mas eu encerro com um convite. A nossa tem uma outra aula que eu vou analisar a prova do Enem 2019. O termo foi analisar mesmo. Tem uma aula que eu resolvo. Tem uma aula que eu vou resolvendo questão por questão com vocês. Essa de análise, ela faz assim, eu vou trabalhar os enunciados das questões para vocês entenderem a competência e o que está sendo cobrado. Como a prova realmente se estrutura. Isso é bem importante. Tranquilo? Espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.